O Cine Passeio! Um dos principais pontos aqui da cidade turística de Curitiba, inclusive um dos poucos cinemas de rua do Brasil. Hoje cerca de 15% dos cinemas são na rua. Uma pena, mas essa lindeza de prédio histórico comporta o Cine Passeio aqui em Curitiba. Em 2019 ele foi inaugurado depois de uma série de reformas que começaram em 2010, quando o município comprou o prédio, pensando em uma revitalização de vários prédios urbanos aqui do centro de Curitiba. E tem mais! Este terreno onde hoje está o Cine Passeio, originalmente lá no século XIX, ficava a impressora paranaense administrada pelo Barão do Serro Azul. Inclusive aqui eram impressos os rótulos dos barris de erva mate. Na década de 1930 foi construído este prédio para abrigar uma área administrativa do Exército. Foi assim até 1990. O prédio depois ficou um tempo desocupado. Em 2010, como eu disse, foi adquirido pelo município e em 2019 o nosso Cine Passeio foi inaugurado. Estou aqui com a Juliana Pedroso, que é gestora aqui do Cine Passeio e ela estava contando algumas características, detalhes e curiosidades muito legais. Juliana, um deles é o fato das homenagens às salas aqui fazerem referência a cinemas da cidade. Exato, Beto. O Cine Passeio foi um projeto pensado com o intuito de resgatar a cultura de cinemas de rua em Curitiba. Que teve um auge antes da criação dos cinemas de shopping e ela chegou a ter 33 salas de cinema na época, a Cinelândia Curitibana. E as duas últimas salas que pertenceram à Fundação de Curitiba chamavam Sala Hits e Sala Luz, que está no piso de baixo. Então, nada mais justo do que rebatizar as salas do Cine Passeio fazendo uma homenagem para essas duas salas que fazem parte do imaginário de uma geração de curitibanos imensa. A primeira edificação do Cine Passeio foi construída pelo barão do Seu Azul, o dono da casa vizinha, que é o Cine Passeio. E foi a criação da impressora paranaense, aqui exatamente à esquina da rua Riachuelo, com a Carlos Cavalcante. E por que ele criou esse prédio vizinho à casa dele? Porque ele precisava fazer a impressão dos rótulos de erva mate que iam para a importação e exportação para o mundo inteiro e para o país todo. Porque, para quem não sabe, o Paraná, Curitiba, eles tiveram um ciclo de erva mate bastante importante para o desenvolvimento econômico do Estado. Então, isso tudo começou também por aqui. Essa região da Riachuelo, aqui no centro da cidade, tem também uma relevância histórica que às vezes as pessoas desconhecem. Cinema, cultura e história aqui no Cine Passeio. A gente fala de história, mas também os equipamentos aqui do Cine Passeio são super modernos. A gente, inclusive, está na sala de projeção agora. Sim, você está exatamente no coração do cinema, no ponto crucial onde a magia acontece. E, como eu ia te contando, apesar de sermos um cinema de rua, o Cine Passeio trabalha com uma tecnologia exatamente igual a todas as salas de cinema digitais do mundo. E uma curiosidade que eu ia te mostrar é que, antigamente, os filmes vinham em grandes rolos de películas. E era uma correria para os projecionistas carregarem esses rolos para cima e para baixo. E hoje a tecnologia permite que o filme venha, um arquivo muito grande, em apenas um HD. Ou até mesmo via transmissão por antena, a transmissão via link. Então, houve uma modernização muito grande da década de 90 para 2000 em relação a como os cinemas operam e funcionam. Isso vai funcionar. Isso vai funcionar. O Cine Passeio também tem esse café super charmoso, que é mais um atrativo. Além de vir aqui assistir a um filme em uma das salas do Cine Passeio, você pode combinar com os amigos, tomar um café, bater um papo, entretenimento. Ou seja, atrativos não faltam nesse espaço aqui no centro de Curitiba. Isso vai funcionar. E aí, Beto, eu estava te contando que aqui a gente vai olhar um pouco para o futuro, né? Além do resgate das salas de rua, do cinepasseio, bem em frente aqui a gente tem essa obra, que é a Casa Lerner, que vai ser rebatizada como Estúdio em Achuelo. E vai ser um local muito importante, que ela vai ter uma incubadora de projetos, tanto de animação quanto de games. E aqui, todos esses espaços que a gente está, o cinepasseio, a Casa Lerner e o Solar ali, a Casa do Barão e da Baronesa, onde fica também a sede da Gibiteca, eles vão ser integrados como um grande corredor de produção audiovisual, de animação, o cinepasseio como tela de exibição, a Casa Lerner como fomento, como um divisor de águas nos cursos que eles vão ofertar aqui. E ali a gente tem os criadores, que são geniais, da Gibiteca e todo o pessoal que faz os cursos ali. Então a gente está aqui também olhando para o futuro, logo teremos mais uma sala de cinema ativada lá no Cine Guarani, no Muma. E a gente não para, a gente ama o que faz, ama a cultura. E espero que as pessoas venham e tomem posse desses lugares públicos e curtam bastante o que a gente tem para ofertar. Música As pessoas falam, você trabalha no melhor lugar do mundo. Eu acho que talvez eu tenha me acostumado, estou há seis anos aqui, vim antes da inauguração, mas realmente eu sei que eu tenho o privilégio de trabalhar aqui, conhecer muitas pessoas, estar consumindo arte, informação. Então eu realmente amo o que eu faço e tenho muito amor por esse lugar, por ter visto ele nascer e agora outras coisas estão vindo pela frente. É isso aí pessoal, e aproveitando que a gente está no Cine Passeio, eu convido você então a continuar comigo pelo centro da cidade aqui de Curitiba, no nosso passeio, mas por outros espaços a partir de agora. Música A Rua Riachuelo, onde fica o Cine Guarani, o Cine Passeio era apenas uma trilha no século XVII. O primeiro nome é de 1820, chamava-se Rua dos Lisboa, porque provavelmente uma família com esse sobrenome vivia por aqui. O nome Rua Riachuelo só em 1871, em homenagem à Batalha Naval do Riachuelo durante a Guerra do Paraguai, em 1965, vencida por Brasil, Uruguai e Argentina. Hoje, esse espaço é um local com lojas de imóveis usados e também brechós. Praça 19 de dezembro, ou Praça do Homem Nu e da Mulher Nua também, olha só. Essa praça foi inaugurada em 19 de dezembro de 1953, em homenagem ao centenário da emancipação política do Estado do Paraná. Tem um obelisco, tem também um mural, inclusive com azulejos de Poti Lazzarotto, e essas duas estátuas do Homem Nu e da Mulher Nua, que originalmente ficariam lá na frente do Palácio Iguaçu, que fica no final aqui da Rua Cândido de Abreu. O Homem Nu veio pra cá primeiro, por muitos anos, ficou apenas ele aqui, tadinho, solitário. E nos anos 1970 apenas, que a Mulher Nua foi trazida pra cá. E por que isso? Ela ficou escondidinha atrás do Palácio, porque a sociedade conservadora não admitia uma Mulher Nua. Mas o Homem sim, que bom que os tempos mudaram, não é mesmo? E assim hoje, o casal está juntinho aqui na Praça 19 de dezembro. O Memorial Árabe, esse prédio aqui no centro de Curitiba, foi construído em 1996. Ele, bem como esta praça, é uma homenagem aos povos do Oriente Médio, inclusive, que migraram aqui para o Brasil, e leva o nome de Khalil Gibran, um dos grandes escritores do mundo. O livro dele, O Profeta, de 1923, é um dos três livros mais lidos no mundo inteiro. Curitiba é repleta de algumas surpresinhas e o Memorial Árabe é uma delas. Aqui dentro a gente tem uma biblioteca. Mas eu fui recepcionada pela princesa Faid. Assalamualaikum! Pesoura brilhosa! A Alice, não é verdade? Isso! Alice, fala um pouquinho desse espaço pra gente e o que normalmente acontece aqui diariamente. O Memorial Árabe também é o Farol de Saber Gibran Khalil Gibran. Como o Farol de Saber é que nós temos muitas atividades voltadas para o público infantil também, mas para todas as comunidades. Então, durante o período de férias, todos os dias nós temos alguma atividade voltada para as crianças e para o público adulto. Rodas de leitura e as contações de histórias, que sempre, aos sábados, às 11 horas da manhã, estão acontecendo aqui no nosso espaço. Vamos lá! E é verdade que aqui também é um lugar mágico? É verdade, porque assim, aqui tem um gênio que mora aqui, e esse gênio que me trouxe para cá, inclusive. Gente, que coisa incrível. O gênio da lâmpada? O gênio da lâmpada. E nesse nosso espaço aqui, ele tem os principais detalhes na arquitetura mourisca, porque nem sempre eu morei aqui, eu morava numa terra muito distante. Então, o gênio, eu pedi para o gênio e ele me trouxe para cá, mas ele deixou com os detalhes que lembrassem a minha cultura e o meu povo. Então, tudo que você vai olhar aqui, abóboda, bitral, espelho d'água, tudo remete à cultura árabe. Que demais, e tem, você tem essa lâmpada do gênio aqui? Será? O que será que você está vendo aqui dentro? Olha, olha que coisa incrível. Se der uma estouradinha. Olha só. Então, eu ganhei ela muito pequena e esfreguei, mas na realidade, quando eu assoprei, que veio esse barulhinho do vento do deserto. E daí a história fica, para vocês saberem mais o que acontece aqui. É isso aí, pessoal. Vem aqui para o Memorial Árabe, conhecer essas histórias deste mundo e de outros também. Isso mesmo. Vem para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui no Memorial Árabe, também a gente tem uma exposição de fotos permanentes, inclusive falando de algumas famílias aqui da cidade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Mas é curioso que desde 1920 já se falava na construção de um prédio, porque o Correio ocupava um espaço cedido pela prefeitura, que era bem simples, né? Então havia um clamor pela sociedade para que houvesse uma sede. Então em 1934 a gente conseguiu inaugurar esse imóvel aqui, passou a ser parte histórica, patrimônio dos Correios e da sociedade coletibana. Ele funcionou aqui até que época? Esse prédio funcionou com toda a sua capacidade de ocupação até 1998, que em dezembro de 98 nós inauguramos o nosso novo prédio sede, que é o complexo. Aí as áreas que aqui ainda estavam, né? Migraram para lá e ficou funcionando aqui apenas a agência. Certo. Até 2014, 2015, que foi quando ela saiu daqui, foi com outro prédio locado e a gente fez a restauração do prédio. Essas janelas, inclusive, são originais do prédio, que tem 90 anos e elas precisaram, por questões de tomamento histórico desse prédio, serem mantidas durante a sua revitalização, a sua restauração. Então esses puxadores aqui, pessoal, é 90 anos funcionando. Uma das coisas diferentes desse programa Pé na Rua é que a gente está com o pé na rua, mas num espaço onde necessariamente o público ainda não pode entrar, que é aqui na Agência Histórica dos Correios. Mas a gente teve uma autorização especial e a gente pode mostrar para você, olha que legal. Esse aqui é o piso original desse prédio, uma porcelana hexagonal com motivos florais. E ali a gente tem um ladrilho hidráulico. Inclusive, eu não estou falando essas informações de vozes da minha cabeça, evidentemente. Eu conversei com a arquiteta dos Correios, a Michelle, que contou um pouquinho da história desse espaço. Quando ele for aberto novamente ao público, o bacana é que você vai poder presenciar um pedacinho da história desse prédio no chão dele. Olha só onde eu estou aqui, na cobertura do prédio histórico dos Correios. Olha que bacana, inclusive a gente tem uma vista privilegiada desse mural sensacional de Paulo Leminski. Ele que completa 80 anos em agosto. E pessoal, aqui tem histórias muito bacanas. Esse prédio, para você ter uma ideia, como ele é um prédio federal, conta-se que, na verdade, a planta dele serviu para construir vários prédios em vários locais. Inclusive, o prédio de Fortaleza dos Correios é praticamente igual a este aqui. Qual é a diferença do de lá? A diferença é que essa cúpula aqui, que você vai ver no primeiro andar, sobre o primeiro andar, em Fortaleza, ela, na verdade, fica nesta altura aqui. Nesta altura da cobertura. E aí, a lenda que dizem é o seguinte, é que o prédio, a planta que era para ser feita aqui, foi feita lá. E a planta que foi feita lá, era para ser aqui. O que tem muita lógica, porque aqui, como é um local mais frio, a cúpula que está ali em cima, protegendo todo o prédio, faria mais sentido. Se é real ou não, vamos ficar com a lenda, que ela é divertida, bacana, e serve para a gente também contar umas histórias divertidas sobre o prédio histórico aqui dos Correios e Telégrafos. E aqui de cima ainda a gente tem essa vista. Os Correios, eles estão intrinsecamente ligados com a vida do brasileiro, desde sempre, né? E aí a gente fala que sempre tem uma historinha, um caso curioso. Você disse que você tem uma relação pessoal com esse prédio? Sim, a inscrição do concurso, quando eu entrei no Correio, eu fiz aqui nesse prédio. Não só a inscrição do concurso, meu exame de missional eu fiz aqui, a assinatura do meu contrato no RH eu fiz aqui. Então o prédio, para mim, pessoalmente também, ele tem um vínculo muito forte, muito emocional. E quando eu era mais moleque, eu vinha trocar as telecenas que eu roubava da minha mãe e fica. Vendendo o pessoal que ficava na frente ali, que comprava as telecenas. É um laço emotivo mesmo com esse espaço. Nossa, que demais, viu? Sábado, sério. Valeu, obrigado. Foi aí, Tom. É isso aí, pessoal. Um pouquinho de história desses prédios incríveis que a gente encontra em Esbarra, aqui pelo centro da cidade. E que se eles não estão operantes no momento, em breve pode ser uma nova alternativa para que o povo de Curitiba e o turista também conheçam. E que se eles não estão operantes no momento, em breve pode ser uma nova alternativa para que a gente encontra em Esbarra. E que se eles têm uma nova alternativa para que a gente encontra em Esbarra.